A ração deve ser fornecida a lanço, em toda a superfície do seu viveiro, do seu tanque. Por quê? Porque tem a questão da concorrência ali dentro, da dominância lá dentro. Então, os peixes mais fortes, os primeiros, vão comer primeiro. Então, se você joga só em um lugar, dificilmente todos os outros peixes vão comer. Então, você tem que fazer, você tem que quebrar essa dominância como? Jogando a ração ao redor de todo o seu viveiro, tá certo? E na superfície do viveiro. No início, talvez, nos primeiros dias, você não olhe, você vai jogar e você não vai ver o peixe subindo para comer. Por quê? Ele está se acostumando ali, uma pós-larvão levindo, se acostumando naquela área, naquele local ali. Então, você joga e, de repente, ele vai esperar essa raçãozinha descer, parar de flutuar, ela descer, afundar, para ele poder se alimentar. Mas aí, passou aí uma semana, 8, 10 dias, aí você já vai ver aquela movimentação na superfície bem bacana, tá? E aí, você já vai ver aquela movimentação na superfície bem bacana, tá? E aí, você já vai ver aquela movimentação na superfície bem bacana.